Ela chamou a Vanessa, a Carlinha e a Tati E convocou mais três pelo WhatsApp Porque pra putaria ela nunca vai sozinha Aí ela chama as amiguinha pra sentar Mas ela chama as amiguinha pra sentar na pica Gostosinha, hein? Aí ela chama as amiguinha pra sentar, 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 sentar na pica Vai sentando assim, tentando assim, tentando assim Vai sentando assim, tentando assim, tentando assim Desse jeito que me instiga, senta aqui menina Em cima da minha pica Senta aqui menina, em cima da minha pica Ela chamou a Vanessa, a Carlinha e a Tati E convocou mais três pelo WhatsApp Porque pra putaria ela nunca vai sozinha Aí ela chama as amiguinha pra sentar, 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 sentar na pica Aí ela chama as amiguinha pra sentar, 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 sentar na pica Vai sentando assim, tentando assim, tentando assim Vai sentando assim, tentando assim, tentando assim Desse jeito que me instiga, senta aqui menina, em cima da minha pica Senta aqui menina, em cima da minha pica Música 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 Música